Música Bom pessoal, como eu falei aí no estúdio, cheguei então até o Quinta das Viveiras Pensa pegar sua bagagem, seja bem vindo ao Quinta das Viveiras Muito obrigada, adorei, com licença posso entrar? Adorei, olha esta recepção para tudo gente Não, você já se sente bem, em paz, num outro clima, numa outra energia Só pela recepção do Hotel Quinta das Viveiras E já tem gente me esperando, tudo bem? Bem, seja bem vinda Muito obrigada, como é de praxe em todo hotel, acho que devemos fazer o check-in? Beleza, preenchermos o formulário de check-in, em seguida o senhor Nilo acompanha a senhora até o apartamento Chico, com licença que eu vou fazer o meu check-in, tá? Obrigada Posso ir para o meu hospital, então? O senhor vai me acompanhar? Ele vai me acompanhar Então tá gente, só dá licença aqui um pouquinho, deixa eu contar um negócio para vocês Sabe o que eu descobri? Esse aqui, ó, é o menino O cardápio do café da manhã Olha quanta coisa tem aqui Ou seja, eu posso pedir tudo o que tem aqui, mas um pouco Porque se tem algum item, alguma coisa do café da manhã que eu gosto de comer Quem não esteja aqui nesse cardápio, eu posso pedir o que eles trazem para mim E posso pedir quantas coisas eu quiser deste cardápio E melhor ainda, eu posso tomar café da manhã em qualquer lugar deste hotel maravilhoso Bom demais, né? Vamos! Pessoal, agora quero explicar para vocês por que este hotel se chama Quinta das Videiras É exatamente por este teto natural aqui As Videiras Esta casa, este hotel, existe há quatro anos Estas videiras estão aqui mais do que a minha vida inteira Ou seja, há mais que 25 anos Então eles construíram este hotel pensando exatamente em manter esta natureza Essas videiras maravilhosas Que lá por janeiro, fevereiro, enchem de uva Vocês não fazem ideia do cheiro, do ambiente que fica isso aqui Olha que legal Eu já cheguei Lembra do meu cardápio para o café da manhã? Você acha que eu sou boa? Eu já fiz aqui o meu pedido, pedi tudo isso aqui Já está este café maravilhoso me esperando Então, vocês agora vão me dar licença Eu vou tomar este café da manhã E daqui a pouco a gente continua o nosso passeio aqui pelo hotel das Videiras Ok? Segura aí Bom pessoal, terminado meu café da manhã Que estava delicioso Agora, eu deveria ir para a minha suíte, né? Que já me falaram que é espetacular Tanto é que o Morgano já até levou a minha mala Mas pessoal, como é que eu vou ficar hospedada neste hotel E não mostrar para vocês que vão participar da promoção, né? As outras 11 suítes, 10 suítes Eu vou ficar na décima primeira Este corredor aqui tem as suítes chamadas Luz Para a gente conhecer? Eu estou, então vem Tchau Tchau Bom pessoal, e o nosso passeio aqui pelo hotel das Videiras Quinta das Videiras não terminou Agora a gente vem para cá, ó Na suíte, mesmo O pessoal do hotel, da recepção, me deixou com uma grande expectativa para conhecer este apartamento Eu estou louca para conhecer, vou convidar você para entrar comigo, vamos Uau Gente, maravilhoso Esse quarto é enorme Olha, tem uma sala de estar aqui Uma de jantar deste lado E dá para perceber que esta suíte mantém características do século passado Como por exemplo, essa mesa Que essa mesa é o século passado Uma mesa inglesa Esta cristaleira São todos móveis originais Gente, o que é este terraço? Não, eu nem acredito que eu consegui chegar aqui Neste duplex Neste loft E olha só Imagina você Passar um final de semana Nesse quarto Com essa vista de 360 graus Para a Lagoa da Conceição Um dos cartões postais Se não o cartão postal mais belo de Florianópolis Lagoa da Conceição Ainda tá aí? Gente, até esqueci que tava trabalhando Olha o que que esse hotel me ofereceu, gente Um cardápio com massagens Eu estou no spa do hotel boutique com milhares de massagens É que eu tô na dúvida Olha, tem beleza intensa aqui com máscara facial de argila Tem massagem sueca, tem drenagem linfática Tem tanta coisa maravilhosa aqui que você não sabe nem o que escolher Eu pelo menos tô na dúvida Oi, gente, esta é a minha suíte Entrem, por favor Sou obrigada a mostrar esta bela suíte Olha como é essa cama Fala sério King size E esta suíte é destinada principalmente mais procurada Para os casais que estão no de mel Noite de núpcias Então atenção pra você que tá com casamento marcado Olha que dica que eu estou dando Antecipe-se, marque Porque esta suíte é super procurada E eu vou ficar hospedada nela hoje Que delícia Tá afim então de passar um final de semana No hotel boutique maravilhoso Quinta das Videiras Então volta pro estúdio Que eu aí no estúdio vou te explicar A mecânica da promoção Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma